Douglas Fernandes, vem cá, quer dizer então que ele achou que o carro era dele, o som tinha que ser colocado, tudo normal? Exatamente Silvio, boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Olha, esse suspeito ele tem 23 anos e tinha uma oficina de instalação de som automotivo em Aparecida de Goiânia. Em novembro do ano passado, uma pessoa chegou lá, né, olha, vamos aqui colocar uns tistum, tistum, tistum aqui no meu carro, deixar ele bem equipado, né, pra poder sair nas noites de Aparecida de Goiânia. Só que ele pagou ali cerca de 3 mil e 500 reais e também forneceu todo o equipamento em cerca de 15 mil reais para esse suspeito. Tá, deu um prazo aí de 15 dias para que a instalação fosse feita, só que quando a vítima chegou, duas semanas depois, nessa loja, ele deu de cara com a loja fechada. O desenrolar dessa história, eu vou deixar o delegado responsável pelo caso, doutor Bernardo, que é da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, explicar pra gente mais detalhes dessa história, delegado, boa noite. Depois disso tudo... Boa noite, Douglas, boa noite, Silvier, telespectadores da Rede Record. Como você bem frisou, inicialmente deixou o som pra ser instalado no veículo dele e quando chegou o prazo, ele não achou mais a oficina fechada. Isso foi em novembro ainda do ano passado. Ele começou a tentar contato com esse rapaz, com o Thiago, que sempre inventava uma desculpa, até que não tendo mais desculpa, ele simplesmente parou de responder, bloqueou a vítima de rede social de telefone. A vítima com o pai continuaram procurando pelo veículo até que o encontraram lá no setor capoava, em frente à casa do pai do Thiago. Então, eles acionaram a polícia militar. A polícia militar prendeu o veículo e levou até a central de flagrantes. Aí o veículo apreendido, sem nenhum som, intimamos. Nesse momento, a polícia civil instaurou um inquérito, intimou o pai do Thiago, que disse que não tinha notícia do filho. Também intimamos vizinhos, que falam que desde que o carro havia sido levado pela polícia militar, não tinha mais notícia. Foi pedida a prisão preventiva dele e no cumprimento, foi até curioso, os policiais passando pelo local, ele estava negociando equipamento de som automotivo com o xaraceu, com o Douglas. E aí ele tentou despistar os policiais, falou, não, a minha casa é aquela ali. Os policiais bateram a porta e a vizinha falou, não, não, ele não mora aqui não. Nesse momento, o Douglas falou, olha, ele saiu daquela casa. Para procurar o som, os policiais entraram e assim que entraram, viram um carro com bastante equipamento automotivo, não é o carro da vítima, é um outro veículo. E já na mesa da cozinha, duas carreiras de cocaína e começaram a busca. Lá encontraram já 170 gramas de cocaína, balança de precisão, simulacro, além de equipamento automotivo. E o detalhe, ele alega que a droga é do cunhado. Agora, um detalhe também, que o pai do Tiago, ele não mora nessa casa no setor Capoava. Ele mora em Rio Verde, por isso ele não sabia do que o filho estava fazendo durante esse período que ele ficava longe, né? Isso, segundo ele, o pai mora em Rio Verde e vem a cada 15 dias. Mas é difícil, né? Isso tudo aconteceu na noite de ontem. A gente foi em busca do equipamento e acabou se deparando com esse flagrante de droga. A gente ainda não tem como confirmar totalmente a veracidade das informações dele, porque ele mente bastante. Delegado, só pra gente encerrar, eu queria que o senhor desse um alerta aí pras pessoas, porque é comum você chegar numa loja, né? Pedir pra que instale um equipamento de som, às vezes demora até realmente 15 dias, pra que deixe um alerta aí pras pessoas tomarem um pouco mais de cuidado, né? Sim, as pessoas devem tomar cuidado, procurar uma loja idônea, ver o histórico da loja. Inclusive, a razão de termos divulgado a imagem dele é que, segundo ele mesmo, outros clientes, ele sumiu, teria sumido com o som de outros clientes. Porque foi um funcionário dele, nunca é ele, né? A droga não é dele, quem sumiu com equipamento de som não foi ele. Então, se outras pessoas tiverem sido vítimas dele com equipamento sonoro, pode procurar a polícia civil. Rapidinho, os crimes que ele cometeu? Ele tem tráfico de droga e apropriação indébita qualificada, que é no exercício da profissão. Delegado, muito obrigado pela participação. Silvio, fica a dica, né? Antes de fazer esse tipo de instalação, procure, então, saber mais informações da prestadora desse tipo de serviço. Doutor, o senhor fala bem demais, viu? Contador de histórias aí da polícia civil. Deus abençoe o senhor. Eu tenho uma curiosidade, é carioca? Carioca. É carioca, acho. Porque eu tava aqui, o chiado, né? O chiado. Se fosse o Fred, já tava imitando. Obrigada, Douglas Fernandes.